Está chegando a hora, meu povo. Dia 2 de outubro é 12 na urna para confirmar Roberto Cláudio, governador. A hora de fazer a diferença com quem tem experiência e competência é agora. Bora, meu Ceará! Nós estamos escolhendo entre o futuro ou retrocesso ao passado. Sobrou um que foi, sem dúvida nenhuma, o maior prefeito da história de Fortaleza. Roberto Cláudio. Hoje nós vamos falar das principais propostas que apresentamos aqui na campanha. São ações urgentes para criar um novo ciclo no Ceará, para não deixar nenhum cearense para trás. Proposta Cuida Ceará. Essa proposta do Roberto Cláudio vai revolucionar a saúde do nosso Estado e será um modelo para o Brasil. Nós vamos diminuir para 60 dias o tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento. Coisa que hoje em dia tem gente que espera por dois anos. Sou médico e se há diferença entre o que é importante e o que é urgente. Urgente é gente. E a saúde do Ceará não pode mais esperar. E para o nosso Ceará crescer e você ter de volta as oportunidades que sumiram nos últimos anos, um programa de emprego ousado. Proposta 600 mil empregos. Cada estrada nova, cada escola em tempo integral, cada ação na segurança, cada casa construída, cada hospital regional do câncer, cada um dos 600 mil empregos gerados em cada uma dessas obras. Tudo vai ser feito para nenhum cearense ficar para trás. Além da saúde e dos empregos, que serão nossas prioridades máximas, quero mostrar a vocês, minhas irmãs e irmãos cearenses, um programa para quem está enfrentando a pobreza. Proposta Energia do Povo. Vamos zerar a conta de luz para um milhão de cearenses. É o programa Energia do Povo, que vai converter energia solar em elétrica e vai distribuir para as famílias pobres um peso a menos no seu bolso. Eu fiz por Fortaleza e sei como fazer pelo Ceará e conto com o seu voto. Ele fez por Fortaleza, vai fazer pelo Ceará. Nossa gente não pode mais esperar Nossa gente não pode mais esperar Nossa gente não pode mais esperar